A CIDADE NO BRASIL 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 O CORONEL IGINO PEREIRA IGINO PEREIRA A CIDADE NO BRASIL O INTENDENTE MUNICIPAL DAQUELA ÉPOCA AORÉLIO PORTO FOI INFORMADO DO PLANO E A BRIGADA MILITAR A CIDADE NO BRASIL 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 QUANDO OS REVOLUCIONÁRIOS AINDA TOMAVAM CAFÉ O CAFÉ DA MANHÃ NA CASA DO GUSTÁVO BILO OS LEGALISTAS CHEGARAM DE SURPRESA COM UMA FORÇA DE CEM HOMES BEM ARMADOS SEGUNDO A TRANDIÇÃO ORAL ALI DA LOCALIDADE DOS MORADORES DE VAPOR VELHO A LUTA DUROU EM TORNO DE QUATRO A CINCO HORAS DE COMBATE CERRADO A BRIGADA PERDEU TRÊS HOMENS E UM E OS ASFIZISTAS DEBANDAR FUGIR PELOS FUNDOS DA CASA PROTEGIDOS PELA MATA PELOS ARROIO PELOS AÇUDES E PELOS MORROS A INFERIORIDADE NUMÉRICA DOS COLONOS ERA MUITO GRANDE NÃO DEU PARA AGENTAR DOIS REBELDES FORAM FUZILADOS NA FUGA PELA BRIGADA MILITAR COM ESSE COMBATE A TROPA DO FAMIGERADO IGINO PEREIRA FOI DISPERSADA PARA SEMPRE NUNCA MAIS SE FALOU NELES E GUSTÁVO BILO FOI LEVADO PRESO PARA PORTO ALEGRE MAS FICOU GUARNECENDO A VILA PARA QUE OS INIMIGOS NÃO VOLTASSEM VAMOS ASSIM DIZER FICOU GUARNECENDO A VILA UM GRUPO DOS TRUCULENTOS PROVISÓRIOS AQUI DE MONTENEGRO ESSES PROVISÓRIOS QUE SE APROVEITARAM COVARDEMENTE DA POPULAÇÃO PACATA E COMETERAM DIVERSAS ATROCIDADES CONTRA AS FAMÍLIAS DOS COLONOS QUE NÃO TINHAM NADO A VER COM ISSO O COMBATE DE VAPOR VELHO É OUTRO MARCO DA HISTÓRIA DE MONTENEGRO AINDA VIVA ALI NAQUELA REGIÃO PELAS PESSOAS MAIS ANTIGAS SERÁ QUE TAMBÉM NÃO MERECIA UM MEMORIAL EM VAPOR VELHO COMO RESPEITO E LEMBRANÇA DAQUELES IDEALISTAS CONTERRÂNEOS QUE SOUBERAM LUTAR PELOS SEUS IDEAIS AINDA PARA TERMINAR NOSSA SAUDAÇÃO NOSSO CARINHO A TODOS OS VOVÔS DO RIO GRANDE DO SOU ATÉ QUARTA CHEF PUBLIC ENTREMENSE